Vê lá no meu quarto. Vai ser uma alivia de mão dupla. Vim só dar uma pinta aqui mesmo, tá? Pensei que quem desse pinta era Maiko, né? Eu dou outras coisas também, caso tenha interesse, né? Olha aqui, ó, Frav, caso você tenha interesse, será que se o canário souber que você tá na piscina ao invés de ficar trabalhando, ele vai gostar? Não, dona Graça, não vai me dedurar, por favor. Mostra que a senhora tem um coraçãozão aí, pô. Depende se tu me mostrar um otorgãozão. Mas pode fazer essa troca. Eu também quero. Ô, mãe, ainda bem que a senhora chegou, sabe por quê? Frav tá aqui me babando, tô com o ombro aqui todo babado. Eu só quero entender até que horas que as putinhas vão ficar na sacanagem. Vocês não fazem mais nada na porra da vida que não é pensando em sacanagem. Eu quero saber com quem que vocês aprenderam isso. Com a senhora. Com a senhora, né? Sinceridades necessárias. Vou logo avisando pra vocês, hein? Eu aluguei uma casa de praia pra nós passar as férias. Chupa, crente! Vocês vão viajar pra onde, Graça? Posso saber? Pro inferno pra ver se a tua vaga tá lá. Eu já sei muito bem que vocês alugaram uma casinha de praia pela internet. Aham, alugamo mesmo. Porque eu tô afim de poder correr nua na areia e ficar rodando com meu cabelo cheio de areia pra catar tatuí na minha calcinha. Cuidado com os micróbios, hein? Não, não tem problema não. Depois que a Brit saiu daqui, os micróbios foram tudo embora. Me deixa, que eu tô de férias, tá? Férias? É, a férias. Minha querida, que eu saiba, só tira férias quem trabalha. Que eu saiba quem trabalha não toma conta da vida dos outros. Toma! Olha, Graça, eu sou sua amiga, então vou te avisar. Cuidado, hein? Tá dando muito rolo esse negócio de internet aí, com aluguel de imóveis. Que tão alugando casas que nem existem. Não se preocupe, porque eu sou investidora. Eu aproveitei e aluguei a nossa casa. Enquanto nós estiver na casa de praia, vai ter um casal. Porque aí a gente já coisa, porque pra mim, a minha casa é igual a minha chubaca. A vazia é prejuízo. Não quero pipoca na minha piscina, que eu sou joxossa, hein, porra. Tu é macumbeira, hein, crente? É, mano. Tu se junta com a Keziane, vocês duas tão querendo pegar meu homem, hein? Já informo o que tá broxa. O que é isso? Não tá vendo que a minha maretinha é de maquiagem? Olha, querida, eu quero ir muito bonita pra essa viagem. É viagem que é pro nosso lar? Que é pra que tá bonita só reencarnando. Eu faço a cara! Pega, pega! Ô, mulher! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Você tá pegando o bronzeador dos outros por quê? Mas isso é um pouquinho pra manter a minha cor. Que cor, gente? Tá quase invisível, transparente. É mesmo, só não tá mais transparente que tuas roupas, né, Saga? Ah, jura, Abril? É, jura. Quando precisar do meu biquíni, aí você vem me pedir... Quer ter um biquíni? Então o biquíni fica grande mesmo? Grande? Você é maluca! Acala sua boca! Vamos parar! Vamos parar, porra! Porra! Vou falar um negócio pra vocês, hein? Vocês sabem que os casal aí que eu aluguei a casa daqui a pouco tá chegando. Eu só tenho uma pergunta, tá? Qual é? Tem televisão, né? Ai, por favor! Eu não posso perder o último capítulo da novela, hein, meu? Nem eu. Também não vou perder... Não, tem televisão mesmo. Tem sim que porque eu não perco o último capítulo da novela. Não sei porque também não perdo, né? Porque, sinceramente, é tudo a mesma merda. É aquelas moleques, elas vai, elas casas, elas vai, elas engravidas, elas vai, elas voltam magra. Parece minha vida. É, né, mãe? Parece tua vida com exceção do volta magra. Desculpa jogar essa realidade pra tua... Nossa, mãe! E aí, ó! Desculpa. Não, desculpa. Eu tô muito culpada. Você sabe que eu engordei depois que eu te pari, né? Desgosto. Tô pronto, tô pronto. Ué, você já tá pronto? Só vai levar isso? É tudo que eu preciso, tô aqui. Ué, minhas cuecas e minhas bolas. Nossa, que eu já levei de bola aqui, ó, na coxa. Para! O que, gente? Gente, vocês levam mal em tudo, né? A Creca tá falando que na época ela já jogou handball. É, só bola, 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 bola. Vamos falar com esse negócio de bola também, tá? Que eu já tô ficando bolada.